Salvação da Vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com provar de glória, proteger o poder com Seu Santo do Céu. Com provar do Senhor, nossos textos cantarão, o nome fortíssimo. Com alegria, para nascer o amor, Tua glória é a honrar em poder. Pai aos céus, o que fez Sua mão, todo o universo Teu nome me diz. A aplicação é o canto de amor, esse canto é também meu louvor. Bom é louvar o Senhor, nosso Deus, Tanta salmos ao nome fortíssimo. Com alegria, para nascer o amor, Tua glória é a honrar em poder. Quem tem esse colega aqui? Olha, olha no início. Quem não tem? O juízo, menina, não importa se explicar para vocês. Oração inicial, todos os céus, Ó Santa Lívia de Cássia, que em vida abraçastes a dor de Cristo e a dos seus irmãos, e que depois de volta, continuastes a socorrer os corações angustiáveis. Pai aos céus, escutai bondosamente as nossas preces, Vós que sois uma das santas mais populares e queridas pelo povo de Deus, conhecida como a Padroeira das causas impossíveis. Olhai com vontade para todos nós. Rogai a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e da benigna Virgem Maria, que nos conceda a graça de tanto precisamos. Cada um formule no seu coração a graça que você tanto precisa hoje. Santa Rita de Cássia, Padroeira das causas impossíveis. Socai por nós. Primeiro dia da novena, Santa Rita menina assim a contemplamos. No ano de 1381, na aldeia de Roca Morena, região de Cássia, Itália, nasceu a menina Marguerita, carinhosamente chamada de Rita. A paz reinava em seu lar cristão e contrastava com a violência dos bandos armados da região onde viviam. Pai nosso Senhor, Espírito Santo e Santo de Cássia, Santo e Ricardo seja o Vosso nome, Veja a morte o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como o céu, Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o seu corpo e a minha vida, bendita o corpo do nosso Filho, Jesus. Santa Maria, bendita o seu corpo e a minha vida, bendita o seu corpo e a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Amém. Coração do Bichão, Deus. Coração final. Ó Santa Rita de Cássia, que tivestes uma vida inteiramente dedicada a Cristo crucificado. Vai-nos a graça de seguir o nosso conceito e permanecer no Santo Amor de Jesus, na obediência da Santa Igreja Católica e na paz e na caridade eternas. Glória ao Pai e ao meetija matinada e na paz que encontram e ao SQL com a chance했다. Amém. 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 Estes são os representantes das nossas parraquias, Pedir para aqueles que vieram aqui Justamente Para apresentar a vocês e dizer Que dia 17 Dia 17 Sexta-feira Nós começamos Com a verdade todas as batalhas Já está funcionando Arroz doce Candido A hora que sair daqui Se ainda tiver Você comerá Mas certamente tem até o Esmeralda fez bastante Três ou quatro planelas Entre as doces Aqui está a nossa Barraquinhas Esse ano com esta camisa Para vocês verem Estes são nossos patinópolos Os patinópolos Com as nossas barraquinhas Todos eles têm esta camisa E um nas costas Tem até os patrocinadores Que costumam Vai para Jesus Eu vou falar o nome Só que assim É para você O nome É que nos abriu O nome É que nos abriu É que nos abriu É que nos abriu Vamos dar uma salve Para o nome Aplausos 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 O nome É que nos abriu É que nos abriu O nome É que nos abriu É que nos abriu Descanse Aplausos Porque dia 17 Não vai começar Dizem Cara, quem está aqui é de um barco? A dor A dor Essa camisa aqui É a camisa do coordenador Das barraquinhas Veja E o Zé Cláudio já está convidando, dia 23, para descontar as barracas. Pode ser, olha, um platinho. Na época que eu tive a oportunidade, o Mando Paulo fez um lugar, para descansar. Muito bom. Amanhã, quarta-feira, descansar. O futuro não é que é que está no seu lado. Esse é o dia de novo. Lá do dia. Amanhã tem mais um dia. É o dia de novo. Comi agora, me dá uma vez de parar com o dia de amanhã. Amém. 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 Espírito Santo. Venham todos. Uma boa noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Boa chuva para todos. Boa chuva para todos. Boa chuva para todos.